Mais um, mais um Já tem dois Quem era bezerrinho agora já é boi Muito tempo atrás Alguém começou a contar, contar Ano um, ano dois, ano três Até chegar em Dois mil e seis Mais um, mais um, mais um Natal Que a gente janta junto Olho no olho Taças ao céu Hora de brindar Amizade Tchim, tchim Ao querer bem Bem, bem A todos nós Gocó e gós Sou eu com ele Ele comigo Mais um Natal Mais um, mais um com meu amigo Sou eu com ele Ele comigo Olho no olho Um bico com um bico Sou eu com ele Ele comigo Mais um Natal Mais um, mais um com meu amigo Sou eu com ele Ele comigo Olho no olho Um bico com um bico Sou eu com ele Ele comigo Mais um Natal Mais um, mais um com meu amigo Sou eu com ele Ele comigo Olho no olho Um bico comigo Mais um, mais um, mais um Um, mais um, mais um